Opa! Boa noite pra você ligado aqui no Brogue Alangonsovis. Olha, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um programa Notícias Urgentes, edição aí segunda-feira, hoje dia 25 de maio de 2020. Uma ótima noite pra você chegando aqui em nossa live. Pessoal, entre aí compartilhando, nós temos muitas informações e notícias pra todos vocês aí que acompanham o Brogue Alangonsovis por toda a rede do Facebook e do YouTube. Olha, compartilhe aí na sua linha do tempo, nos grupos do WhatsApp aí o link desta live e vai deixando aí o seu nome, o seu bairro, o distrito aonde você mora, aonde você está acompanhando o Brogue Alangonsovis e a gente vai trazendo muitas informações pra vocês aí. Nós temos informações aí sobre uma pessoa que veio a óbito aí, um cantor, né? É, um cantor veio a óbito aí, o cantor do Américo, infelizmente aí. Mas já deixamos desde já o nosso sincero Sentimentos à família. Entra aí compartilhando, pessoal, vai deixando o seu bairro distrito ou pra você que está fora de Bom Jesus, deixa aí a sua cidade que a gente manda um abração pra você, compartilha aí a sua linha do tempo. Olha, desde já, boa noite pra você, Celeste Souza, Sandra Pimentel. É, a Sandra Boste está com a gente lá no Pimentel Max. A Adriana da Cruz está com a gente no Mutum de Silva. O Rian Ribeiro está chegando por aqui também. A Shirley Silva está sempre com a gente lá em Bom Jesus do Norte. O José Carlos de Oliveira, Bolão, está chegando por aqui na nossa live também. Está sempre aí no centro da cidade, não é isso? José Geraldo também está com a gente aí. O José Carlos de Oliveira, o Danilo Martins, a Arilene Machado. Ah, sim, a Arilene Machado. Chegou na nossa live aí a Jussara Guimarães. Boa noite, Jussara! O Fábio Silva Sobral está chegando. Está todo mundo chegando. Vai entrando, compartilhando. Nós temos informações pra vocês aí de toda a região, hein? Alô Itaperuna, alô São José do Calçado, alô Bom Jesus do Itabapona, Bom Jesus do Norte. Um abraço a galera aí pra ligar com a gente no bairro Lia Márcia, Aristides Figueiredo, Apiacá. Está todo mundo chegando aqui na nossa live, pessoal. Olha, na edição de hoje a gente já vai abrir aí com a notícia que pegou muitos bons jesuenses de surpresa, que foi a morte aí do cantor Dom Américo. É, o cantor Dom Américo, ele não estava com Covid-19, já desde já estou trazendo essas informações. Ele não estava com Covid-19, mas estava internado em Campos Goitacazes, onde veio a óbito no dia de hoje. Boa noite, Sérgio Oliveira. Boa noite, José Geraldo Borges. Chegou na nossa live também a Maria José. Olha, sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas bem-vindas. Vamos com as informações aqui, pessoal. A galera está chegando aqui na nossa live, já entra aí compartilhando. Olha, ao longo do dia nós trouxemos aí, olha, morre aos 69 anos o cantor Dom Américo. É, este cantor que você vê aí, quando ele cantou na Praça Governador Portela. É, galera, a Jussara Guimarães está com a gente em Ponte do Itabapuona, distrito de Milbozo do Sul. E as informações aí sobre a morte aí do cantor Dom Américo, que faleceu aí nesta segunda-feira, aos 69 anos aí, conhecido como Dom Américo. Ele faleceu aí na manhã de hoje, por volta das 11 da manhã. Ele estava internado no Hospital Geral de Guaruz, o HGG, em Campos Goitacazes, desde o dia 2 de março, quando passou mal em sua casa. É, pessoal, essa triste notícia aí, né? O Dom Américo, um dos cantores aí de maior sucesso na região do norte-noroeste luminense. Ele é ali morador de Campos Goitacazes, participou aí do último carnaval de Bom Jesus do Itabapuona. Esteve cantando na Praça Governador Portela. Foi sucesso, alegria e muito mais aí. E na data de hoje, ele nos deixou. E aos familiares do Dom Américo, os amigos, os parentes aí, todos, enfim, seguidores, simpatizantes, o nosso meus sentimentos de pesmes aí, tá certo? É, o Dom Américo aí nos deixou nesse dia de hoje. Olha, pessoal, nós temos informações atualizadas aí também pra vocês, chegando aqui na nossa live agora, sobre os casos confirmados e notificados de coronavírus. as informações aí pra região de Bom Jesus do Itabapuona, Apiacá, Bom Jesus do Norte e São José do Calçado. São informações positivas. É, oi pra você também, Alcine Silva, chegou a nossa noive. É, o Denaide Souza tá com a gente em Bom Jesus do Norte. Vai compartilhando aí, pessoal. Antes de mais nada, a gente vai trazer umas informações aí, uma promoção que tá rolando aí pra você que tá ligado aqui no Broga Langonsalves. É, uma promoção bombástica aí sobre o açaí. A gente vai trazer essas informações aí sobre o açaí. Olha, e pra você que quiser anunciar aqui no Broga Langonsalves e nossas lives aí, é só entrar em contato no nosso WhatsApp que fica na nossa capa do Facebook e também do site do Broga Langonsalves aí. É só entrar em contato no nosso WhatsApp e você também pode estar anunciando a sua empresa por aqui, hein? Olha, confira o novo cardápio do Açaí Tube. É, galera, o novo cardápio do Açaí Tube, hein? É, você em casa aí no trabalho. Boa noite, Raquel Ribeiro. Seja bem-vinda, bem-vindo, Alcine Silva. É, tá todo mundo chegando em nossa live, a galera de Bom Jesus do Norte e de toda a região. A gente tá em Pisa aí com a gente aí. Itaperuna, tá todo mundo chegando por aqui de Apiacá, lá de São José do Calçado. Sejam todos bem-vindos, galera. Compartilhem aí com seus amigos pra acompanhar esta live aí com todas as notícias, informações e promoções de toda a região. Olha aí o Açaí Tube pra você entrar em contato aí agora. Olha, copos deliciosos aí por apenas 5 reais. Aí você comprando aí um Açaí por 300 ml aí lá do Açaí Tube. E o telefone pra você entrar em contato aí, galera. É o seguinte, hein? Anote aí, pega aí a canetinha aí, anota aí na sua caneta azul, na azul caneta. O telefone, olha, 22992-000-8982. Ou você pode também falar aí pelo WhatsApp, DVD, 21-9671-27204. Anotou aí? É pra você entrar em contato com este delicioso Açaí do Tube aí. Olha só. Copos aí com precinhos baratinhos pra você em casa aí. Com entregas no conforme do seu lar aí. Copos de 300 ml. O Açaí do Tube fica ali no bairro Lia Massa, é Bom Jesus Itabapoana. Então vale a pena você conferir, experimentar esse novo sabor delicioso de açaí aí. Tá bombando, é sucesso. Em Bom Jesus Itabapoana e toda a região, hein? Tem barca de açaí. Nossa, só de vez aqui dá água na boca, é. Tá acompanhando a live com o seu namorado, com a sua namorada? Pede ele aí, pede ela aí pra dar uma ligada agora aí pro Açaí do Tube aí no telefone 21-DVD-21-9672-7204 ou 229-200-8982, hein? Olha, é delicioso esse açaí aí pra você conferir agora, degustar numa boca. Tá ok, pessoal? Vamos aí com as informações que tá todo mundo esperando. Vamos falar sobre esses casos aí do novo coronavírus, Bom Jesus Itabapoana. Tem reclamação de moradores aí da cidade e a gente vai trazer essas reclamações aí do povão. Vamos ver como é que ficou Bom Jesus Itabapoana, que pelo terceiro dia consecutivo não registra um novo caso do novo coronavírus, o Covid-19, hein? Vamos ver essas informações aqui agora. Boa noite pra você, Olímpia Fernandes, chegando em nossa live. Esté Moreira tá com a gente aí também. Vamos ver o painel do Covid, a ilustração do blog da Nova Sofes, com a foto retirada lá no Barro Branco. É uma foto tirada do nosso amigo Luiz Day Fernandes, fazendo esse brilhante trabalho aí. Olha aí, pessoal, então vamos ver as informações aí. O boletim do painel Covid-19, 25 de maio de 2020, segue do mesmo jeito pelo terceiro dia consecutivo. Barra do Pirapitinga sem caso, Bom Jardim sem caso, Careios um caso, Carabuçu. Nós temos aí um caso em Careios, sim, um caso em Carabuçu. No Mutum de Cima nós temos um caso encaminhando pra cura. Esse é o caso aí do distrito de Mutum de Cima, Bom Jesus, Tabatuana. Pirapitinga segue sem nenhum caso confirmado. Rosal, o caso já foi curado. Na Serrinha nós tivemos um caso também que já foi curado. Na Usina San Isabel aí, todos os três casos confirmados no distrito de Usina San Isabel. Atenção aí, todos os três casos confirmados de Usina San Isabel estão curados, hein? Alô, Thiago Andrade, boa noite, seja bem-vindo. Edmilson Rezende Melo tá chegando por aqui. Boa noite, meu amigo, estou te assistindo. Ah, que bom, hein? Que bacana. Prazer imenso estar com você aí na sua companhia, na sua audiência. Pessoal, seguindo aí com os distritos, nós tivemos aí, então, portanto, Usina San Isabel com os três casos confirmados por lá. Já considerados curados, na Usina Santa Maria não confirmou nenhum caso. A Zabranca também não confirmou caso nos bairros. Bela Vista também não no centro, mas temos dez casos confirmados. Bom, tivemos um número aí de informados sobre os casos confirmados no centro de Bom Jesus, Tapapuola, mas nós temos informação do Jardim Valéria. No Jardim Valéria, dos sete casos que confirmou no Jardim Valéria, cinco já estão curados. Atenção aí, boa informação, hein? Confirmou sete casos positivos para o novo coronavírus no Jardim Valéria. É, cinco estão curados. Muito bom, pois a boa essas informações. Seguindo aí, no José Lima, nós temos dois casos confirmados. Um continua com o coronavírus, o outro já está curado. No Léa Massa, nós temos dez casos confirmados. Cinco continuam com o coronavírus e cinco já estão curados. Tá meio, amei a situação lá do bairro Léa Massa. Aí a gente trazendo essas informações pela Secretaria Municipal de Saúde aí. O secretário Edson Neto atendendo este pedido aí deste blog. Nós temos aqui também o Monte Calvário, que não confirmou nenhum caso. O bairro novo confirmou um caso que também já praticamente já está curado, mas ainda possui sintomas, hein? Nós temos aqui o Oscar Campos. O Oscar Campos tem três casos confirmados. Um dele já está curado, hein? Maria José Leal chegou. Ô homem que fala aí, todo mundo entende. Obrigado, Maria José Leal, tá com a gente. Bom, Jesus do Norte, obrigado a você e pelo carinho da sua audiência. Um abraço a você e toda a sua família. Adriana, esse do Mutum aí ainda não é considerado curado, porém possui sintomas leves. Já está aí caminhando para a cura e até sexta-feira já vai estar curado em o nome de Jesus. É assim que nós torcemos, vamos ter vitória aí nesta guerra, no meio dessa pandemia de coronavírus. Aí nós temos ainda ali o bairro Oscar Campos, como eu falei, né? Nós temos aí dois casos que ainda continuam com o coronavírus. Um já está curado, um total de três casos confirmados no Oscar Campos. No Parque das Águas não confirmou caso, no Parque do Trevo já está curado. Pimentel Marques, dos sete casos que testaram positivo para o novo coronavírus lá no bairro Pimentel Marques. Famosos Aristides Figueiredo, quatro já estão curados e três continuam com Covid-19. No Pimentel Marques, nós temos a informação aí, informamos agora para vocês sobre o Pimentel desses sete casos. E temos também o Santa Rosa, é o Santa Rosa, um curado e um continua. No Santa Terezinha, na Volta da Areia, nós temos aí três casos, dois curados, um continua com o novo coronavírus morador e da parte de cima do Morro da Volta da Areia. Vamos ver como é que ficou o painel da Covid? Olha que coisa bacana, pessoal! Quais que o dobro, hein? É, vai compartilhando essas informações aí, quais que o dobro. 53 casos confirmados do novo coronavírus em Bom Jesus, Itabapuona. Nós temos aí 13 pacientes que ainda continuam com o coronavírus e nós temos um total de 38 pacientes que já foram curados do novo coronavírus. O Covid-19, 38 pacientes curados em Bom Jesus, Itabapuona. Nós temos aqui também a informação aí de dois óbitos confirmados pelo novo coronavírus dentro de Bom Jesus, Itabapuona. Olímpia Fernandes está com a gente, está longe em Olímpia, Maricá, região dos lagos. Meu Deus, eu amo de paixão essa cidade, trabalhei dois anos seguidos aí no Shark 500. Muito boa essa cidade, é uma cidade do povão acolhedor aí. Tá certo? Um abraço a todos aí nesta luta. A galera que está aí também aí preocupada com os números que estão crescendo aí na região dos lagos. Cabo Frio, Maricá, Saquarema, Bacachá, Araruoma, toda essa região aí. O pessoal está muito preocupado aí, Rio Bonito, Niterói aí. Essa galera aí dessa região dos lagos está muito preocupada. Macaé, Rio das Ostras, com esses números aí no Rio de Janeiro, Niterói, Maníria, São Gonçalo. Conheço toda essa região aí, trabalhei bastante tempo aí. E essa galera está realmente muito preocupada porque os números estão crescendo rápido e os hospitais aí estão lotados. E por falar em hospital lotado, vamos ver como é que se encontra o terceiro andado do Hospital São Vicente de Paulo. Lembrando a todos, o quarto andado do Hospital São Vicente de Paulo está completamente vazio com mais de 40 leitos, hein? O quarto andado está completamente vazio com mais de 40 leitos disponíveis para a população. Enquanto não lotar o terceiro andar, a gente vai trazer as informações aqui como se encontra lá o terceiro andar. Boa noite, Elza Machado. Está com a gente a piarcar um abraço a você. Obrigado pelo carinho da sua audiência. A todos, a você e a sua família aí. Obrigado de montão por estar acompanhando aqui a live do Notícias Urgente. Leitos disponíveis no hospital. 22 aí no terceiro andar disponíveis. Leitos de UTI para tratamento de Covid-19. Neste momento aí, vocês podem observar que só tem 9 leitos disponíveis. Não entrem em preocupação que nós temos um quarto andar com mais de 40 leitos disponíveis. Este aqui é o terceiro andar. Só vai ocupar pacientes no quarto andar se lotar o terceiro. E por enquanto, a gente ainda tem 9 vagas aí, um total de 22 nos leitos da Covid aí na UTI Covid. UTI Covid exclusiva para tratar pacientes com Covid-19 no hospital São Vicente de Paulo. Aí na enfermaria, nós temos 40 vagas na enfermaria, lá no terceiro andar. E nós temos aí um total de 31 disponíveis neste momento. Então, pessoal, só vai ocupar o quarto andar do hospital São Vicente de Paulo quando lotar o terceiro andar. O quarto andar, deixando bem claro para todos que são 40 leitos disponíveis aí para tratamento de casos confirmados do novo coronavírus Covid-19. De Bom Jesus da Bapuona, a gente segue agora para Bom Jesus do Norte. Vamos ver as informações de Bom Jesus do Norte. Daqui a pouco a gente vai voltar para o Noroeste Fluminense. Vamos informar para você também de Apiacá. Vamos falar os casos de Apiacá. Apiacá é uma cidade da bênção, né? Vamos entrar com Apiacá agora? Nós não vamos nem abrir o boletim, não. Porque é mantido os mesmos números. Para você que acompanha o blog Arangonsov na região de Apiacá, no ABC Capixaba, em Apiacá, a cidade de Apiacá, nesse momento, tem 10 pacientes aí que testaram positivo para o novo coronavírus e todos esses 10 pacientes estão curados do novo coronavírus, do Covid-19. Então, 10 pacientes confirmou positivo para coronavírus em Apiacá, na região do ABC Capixaba, e todos os 10 pacientes estão curados da Covid-19 em Apiacá. Tá certo, pessoal? Em Bom Jesus do Norte, já vamos falar para você, falamos agora para você de São José do Calçado. São José do Calçado mantém aí 17 casos confirmados do novo coronavírus em São José do Calçado, cidade entre montanhas e flores, barro também por aí, que é essa chuva, né? Mas aí, São José do Calçado, a informação para a Calçado é muito boa, porque nós tivemos aí 17 casos confirmados e 15 desses 17 já estão curados. Ou seja, lá em Calçado, somente duas pessoas continuam com o coronavírus e dentro aí de Apiacá, todos os 10 que testaram positivo já estão curados. Vamos ver como é que ficou o Bom Jesus do Norte. Nós temos as informações de Bom Jesus do Norte aí, desta segunda-feira, hoje, dia 25 de maio de 2020. Pessoal, estão compartilhando a live? É, a Lúcia Moraes dando graças a Deus aí pelos pacientes curados. Vem compartilhando a live aí, pessoal. Compartilhe esta live. Boa noite para você, Francisca de Paula, está com a gente aí, Francisca de Paula Moraes, obrigado a você. A Magda Garcia chegou na nossa live também, o Cauã Moreira, sejam todos muito bem-vindos. A Mecânica Jorge está com a gente aí também. Boa noite para vocês aí da Mecânica Jorge. Um abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Programa Notícias Urgente, Broga Alain Gonçalves, edição aí, segunda-feira, dia 25 de maio de 2020. Olha, nós vamos ver como é que se encontra Bom Jesus do Norte, hein, pessoal. Vamos ver como é que se encontra os carros de Bom Jesus do Norte. Vamos falar de Taperu também daqui a pouco. Olha, Bom Jesus do Norte, informação atualizada aí da Prefeitura Municipal da cidade. Vamos ver como é que se encontra. Olha, Bom Jesus do Norte está há dois dias aí sem atualizar novos casos, hein. Está aí para vocês o boletim da Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus do Norte. O Josimar Martins chegou. Bem-vindo, meu amigo. Está ligado com a gente em Cachoeiro do Itapemirim, no Caparaó Capixaba, hein, Lézio? No Caparaó não, sul do estado, né? É, Cachoeiro Itapemirim aí, cidade do sul, inscrição. Aí para você ligada com a gente, hein, Bom Jesus do Norte. É, olha, 106 casos notificados, 60 descartados, 23 em investigação, aguardando o resultado de exame, 23 testaram positivo e 15 já estão curados. Os bairros que seguem aí com casos confirmados de coronavírus em Bom Jesus do Norte são dois moradores do bairro Vista Alegre, um dos moradores do bairro São João, que inclusive foi o primeiro bairro a testar positivo para a Covid-19 aí em Bom Jesus do Norte. O caso se confirmou antes mesmo do Carnaval, segundo a CESA, Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo. E nós temos aí um morador do bairro Silvana Beira Leia. Esses casos aqui, pessoal, atenção, e temos também uma pessoa internada com suspeita no Hospital São Vicente de Paula, isso, é, Bom Jesus do Norte, um paciente lá, morador da cidade, Bom Jesus do Norte, internada com suspeita de Covid-19 no Hospital São Vicente de Paula em Bom Jesus da Bapuana, lembrando que Bom Jesus do Norte não possui hospital. O Elton Vener que chegou, Vera Ribeiro, dando graças a Deus aí pela redução e as curas dos casos confirmados do novo coronavírus. Então tá aí pra vocês, pessoal, dois moradores do bairro Vista Leia que ainda saem com Covid-19, quatro do bairro São João, um do centro e um do bairro Silvana, a famosa Beira Leia. Nós temos aí, então, oito pacientes que ainda continuam com o coronavírus, pacientes com sintomas leves, todos em isolamento domiciliar, tá certo? Todos em isolamento domiciliar, sem menor gravidade. Tem algum deles que só apenas estão aí assintomáticos. Assintomáticos são aquelas pessoas que nada sempre, testaram positivo pra coronavírus, né, fizeram o exame, o exame sorológico, fizeram a tomografia, mas aí essas pessoas nada estão sentindo, não estão sentindo febre, não contendo falta de ar, não estão tossindo, são pessoas com sintomas leves aí, moradores e moradoras desses bairros, além do que eu citei aqui de Bom Jesus do Norte, que tem nesse momento ainda oito pacientes que estão com coronavírus, mas essas pessoas estão em isolamento domiciliar, sendo acompanhada de perto pela Secretaria Municipal de Saúde do Norte. Deixamos aqui também um abraço pra Marcinha, Secretária de Saúde do Norte, que tá fazendo um brilhante trabalho aí, e tá de parabéns aí esse trabalho à frente da sua pasta com a EZS, tá certo? Ellen Bruna chegou com a gente, boa noite! Olha, pessoal, nós informamos aí agora, já trouxemos os casos aqui de Bom Jesus da Bapuana, falando de APAK, São José do Calçado, agora falando de Bonzo do Norte. Em Itaperuna hoje teve mais uma morte aí, lá no Hospital São José do Havaí, morte confirmada com Covid-19, hein? Um paciente internado, paciente morador da cidade de Itaperuna, estava lá internado com caso confirmado de coronavírus, e acabou vindo a óbito aí. Vamos ver o último boletim atualizado pela Prefeitura Municipal de Itaperuna, vamos ver como é que se encontra lá a situação de Itaperuna. Olha, nós temos aí a ilustração que a gente sempre coloca, nós temos neste momento 86 casos positivos na cidade de Itaperuna, porém, nós temos aí, deixa eu ver aqui, 33 pacientes recuperados, hein? É, nós temos já 33 pessoas curadas do novo coronavírus lá em Itaperuna. Boa noite, Carla Radaeli, é isso? Carla Radaeli chegou na nossa live, obrigado a você, Carla, pelo carinho da sua audiência, e com glória, não gostamos, compartilha essa live com seus amigos. Então, Itaperuna tem neste momento 86 casos confirmados, 33 pacientes já curados do novo coronavírus. Hoje, o Hospital São José do Havaí confirmou uma morte de um morador aí, de Itaperuna, que agora lá no Hospital São José do Havaí tem 5 óbitos confirmados. É bom informar que nem todas as pessoas que morreram lá no Hospital São José do Havaí, em Itaperuna, são moradores de Itaperuna. Nós temos aqui, inclusive, essa relação do Hospital São José do Havaí, que informa que hoje foi um óbito de um morador de Itaperuna, foi registrado também um óbito lá de um morador de Retiro de Muriaé, um morador de São Fidelis, que estava internado no Hospital São José do Havaí, em Itaperuna, e também veio a óbito. Temos um morador de Mesquita, no Rio de Janeiro, também que veio a óbito lá no Hospital São José do Havaí, em Itaperuna, e um morador de Miracema, que acabou vindo a óbito lá no Hospital São José do Havaí, em Itaperuna. Então, temos aí 5 mortes confirmadas por Covid-19 no Hospital São José do Havaí, mas nem todos esses pacientes são moradores da cidade de Itaperuna. Apenas um, o outro é do Distrito de Muriaé, Retiro do Muriaé, o outro é de São Fidelis, um outro de Mesquita e uma outra de Miracema. Tá certo, pessoal? Olha, tá chegando a nossa live aí a Vanessa Toença, minha amiga aí lá de Caeiros, Distrito de Bom Jesus Itabafuano. Um abraço a você, ao seu esposo e toda a sua família. A Francisca de Paula tá falando com a gente aí, a lançou de bom sucesso o Distrito de Apiacá. Um abraço a todos aí desta comunidade, deste maravilhoso distrito. Uma pena, né, este ano aí, por conta dessa pandemia, não vai ter a festa aí, a tradicional festa, que tem todos os anos aí em bom sucesso. Uma festa muito boa, muito divertida aí pra toda a população. Mas vamos torcer que na próximo ano aí, essa pandemia já não vem estar mais aí em nosso ambiente. E nós vamos estar aí, certamente, todos se divertindo. O José e o Estevam falando aí com a gente. Olha, manda um abraço pra minha cidade de Apiacá, no sul do Espírito Santo. Tá dado um abraço aí, meu amigo José. Ele tá chegando aqui na nossa live. Já trouxemos as informações hoje pra você de Apiacá. Apiacá na região do ABC Capixaba. 10 casos confirmados de coronavírus e todos os 10 pacientes curados. Não tem mais nenhum paciente com casos confirmados de coronavírus em Apiacá. Os 10 que testaram positivo lá estão curados em Apiacá. Maria Diniz chegou com a gente. Boa noite, a lançou de Itaperuna. Obrigado a você, Maria Diniz. A Arlete Farofa tá chegando por aqui, deixando um boa noite. Boa noite pra você, Arlete. A Mônica de Fátima da Custa chegando também. O Mercedes de Souza tá chegando. Pessoal, vai entrando aí, compartilhando. Nós temos mais informações, além dos casos de Covid-19, pra trazer pra todos vocês aí. Pessoal, é Deus do controle. Por Palanha e Apiacá, agora trouxemos os casos de Itaperuna. Inclusive, que Itaperuna hoje confirmou mais uma morte de um paciente morador da cidade, lá no Hospital São José do Havaí. Nós vamos trazer umas informações aí sobre o distrito de Ponte do Itabapuana. É, Ponte do Itabapuana, pessoal, confirmou 6 casos positivos pro novo coronavírus. O distrito de Ponte do Itabapuana, pequenininho. Que que é isso, hein? Vamos ver essas informações aí junto do boletim da Prefeitura Municipal de Nimoso do Sul. Ponte do Itabapuana que tem, nesse momento, 6 casos confirmados do novo coronavírus. A gente vai ver essas informações aqui agora. A gente tá postando aqui. Ao fundo você vê o site do Broga da Gonçalves. Nós estamos buscando as informações dentro da nossa página. Lembramos a você que a gente sempre traz as informações junto da Secretaria Municipal de Saúde de todas as cidades da região aí. Hoje começamos com Jesus, falando de São José do Calçado, Apiacá, Bons do Norte, Itaperuna. Agora nós estamos aí em Mimoso do Sul e vamos falar de Ponte do Itabapuana. A Jane Costa chegando por aqui. Boa noite pra você, Jane Costa. É, o José falando. É verdade sim, Elan. Pois é. Os 10 casos de Apiacá aí testaram positivo. Todos já estão curados. Todos curados aí do novo coronavírus. A Fátima Mangara Vista chegando por aqui. Boa noite pra você, Fátima. É, a Sandra Grusman. Alain Gonçalves, eu moro em Carabuçu. Manda um boa noite pra todos, Carabuçu. Um boa noite aí pra todos do quarto distrito de Bom Jesus Itabapuana, o distrito de Carabuçu. Um abraço a todos, a comunidade maravilhosa desse distrito de Carabuçu aí, hein. Essa galera tá em peso com a gente aí. Tá chegando aqui também a Ivonete de Oliveira. A Ivonete Furacão Broqueira lá de Itaperuna. Tá sempre com a gente acompanhando o nosso trabalho. Pessoal, vamos aí com as informações do distrito de Ponte do Itabapuana, lá no distrito de Mimoso do Sul, no sul do Espírito Santo. A gente traz as informações aí, olha. Ponte do Itabapuana, seis casos confirmados do novo coronavírus. É isso aí mesmo. Seis casos confirmados do novo coronavírus em Ponte do Itabapuana. O município de Mimoso do Sul, ao todo, tem 46 casos confirmados do novo coronavírus. E desses 46, seis são de moradores de Ponte do Itabapuana. Lá em Mimoso do Sul, nós temos casos confirmados aí em Vila da Penha, Morro da Palha. Nós temos casos em Alto Sebastião, na Pratinha, na Serra, em Itapuã, lá no Funil. Nós temos aí em São José das Torres, Conceição do Murqui aí. E nós temos também aí lá no Poço Dantas, em Mimoso do Sul, no Poço Dantas. Três casos confirmados. Mas o que mais está preocupando aí é Ponte do Itabapuana com seis casos confirmados. É, pessoal. Complicado, hein? Seis casos confirmados do novo coronavírus. O distrito de Ponte do Itabapuana, que é pequenininho e tendo aí seis casos confirmados, a população, nós, está muito preocupada aí. E a maior receita mesmo é o povão ficar em casa aí, sair na rua realmente, quem tem que fazer as atividades essenciais. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar de Ponte do Itabapuana, que a gente tem denúncias e reclamações aí de moradores de alguns bairros da cidade. É, o José e o Estevam estão falando aqui que está difícil em todo lugar coronavírus e está na hora de passar já Deus no controle. Verdade, Deus no controle, José. Vamos estar pedindo sempre a Deus aí para eliminar e ceder o mais ar possível, mas a população também tem que se conscientizar. Tem muita gente andando pelas ruas sem máscara. As pessoas ontem ouviram uma postagem de pessoas falando que o coronavírus não existe, que é politicagem, enfim, né, fazendo esse tipo de coisa. Mas se não existe, tem algumas pessoas que estão vindo na hora. É lógico, tem alguns casos que os números estão colocando aí números exagerados para fazer número. De cuinha, de governador com presidente. Esses números aí, a gente já sabe que são alguns números adulterados, mas que o coronavírus existe, é um vírus letal. Algumas pessoas contraem ele, se contaminam dele e ficam assintomáticas, nada sempre em outras pessoas. Ficam em estado grave aí devido a algumas complicações de outras enfermidades já na saúde pré-existente. Então, é muito complicado aí. Então, nós não vamos também debochar desse caso, hein? É, a Valéria Boechat está por aqui com a gente. Boa noite para você. A Gilzima Almeida, boa noite. Sueli Aparecida está chegando por aqui. Boa noite para você. A Francisca de Paulo está com a gente aí, voltou para a nossa live. A Rose Coelho está deixando um boa noite para a gente aí. A Ivonete também deixou para a gente um boa noite. Obrigado, Ivonete, aí. A todos de Taperuna, está sempre acompanhando aqui o Branca de Algonçalves. Mas vamos para uma informação hoje que rendeu centenas e centenas de comentários. Você não tem ideia. Hoje, na parte do Branca de Algonçalves, isso aí foi aí bastante comentário e uma postagem que nós trouxemos ao ar hoje aí no longo do dia sobre um caso de um pastor, pessoal. Um pastor, sinceramente, nada para fazer, né? Nem ninguém para poder ele orar, nem um monte, nem uma bíblia para ele ler. Porque nada, estava à toa, estava à toa na vida aí nessa pandemia de coronavírus. Resolveu atacar os católicos. É mole, pessoal? É, você é meu amigo católico, você é meu amigo católico, você é evangélico, você é espírita, você é de todas as suas crenças religiosas. A gente lamenta a atitude desse pastor aí. Nós temos um vídeo sobre o que esse pastor fez. Esse pastor teve a coragem, pessoal, de falar, sinceramente, uma falta de respeito nisso. Se ele não crê em Nossa Senhora Aparecida, é tudo direito dele. Eu fiquei indignado com a atitude dele, dele falar que a Nossa Senhora Aparecida é o coronavírus do Brasil. Vocês vão ver, nós temos um vídeo desse próprio pastor falando. Vocês vão ficar de queixo caído. Você que não viu essa notícia, você vai ver aqui agora, vocês vão ficar de queixo caído pela atitude do pastor. O que é, André? Aqui, ó. Aí, pessoal, minha esposa tem em casa aqui, está me entregando em minhas mãos, a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Apesar que ela é católica e eu não sou, eu respeito. É, não tenho nenhum argumento a questionar sobre Nossa Senhora Aparecida. Nós temos que respeitar a religião do próximo. Agora, nós vamos mostrar para vocês verem, nós vamos mostrar o que esse pastor, que não tinha mais nada para fazer na vida dele, fez hoje uma coisa que indignou os católicos, indignou os próprios evangélicos, indignou todo mundo. Esse pastor foi um pastor muito irresponsável e inconsequente em falar essas negras que ele falou. Vocês vão ver. A gente está trazendo aqui a segunda página do Bróga da Gonçalves. Vocês acham que essas informações estão lá na segunda página do Bróga da Gonçalves. Está aí, está aí o pastor aí. O pastor falando que Nossa Senhora Aparecida é o coronavírus do Brasil. Eu imaginava esse pastor fazer de tudo um pouco. Imaginava ele como pastor pregar para milhões de pessoas para ganhar almas. Eu imaginava esse pastor orar para o coronavírus acabar. Eu imaginava esse pastor pedir a Deus, no nome de Jesus, para o coronavírus ter esse fim que ninguém mais está suportando. Todo mundo está sofrendo com ele. Quem está contaminado, quem não está, porque tem muita gente que não pode trabalhar. Mas agora, o que esse pastor que vocês vão ver aqui fez, nós temos a imagem dele aqui, nós temos vídeo. Ele mesmo que gravou. Esse é o pastor. O pastor afirma que Nossa Senhora é o coronavírus. Eu, sinceramente, quando eu vi essa informação hoje, eu fiquei desacreditado. Se fosse só o título, conforme está no outro blog, lá de São Paulo, a gente acreditaria que aquela informação poderia ser ali uma brincadeira, né? Porque existe muito isso. Mas aí, quando a gente abrimos o vídeo, nós temos aqui o vídeo, nós vamos reproduzir esse vídeo. Olha o que esse pastor teve a coragem de falar. Olha, eu como cristão, evangélico, eu fiquei envergonhado por esse pastor aí, tentando envergonhar a crácia dos evangélicos de todo o Brasil. E mexendo com os católicos gratuitamente, quando ele poderia estar atacando o inimigo visível. O católico que segue Nossa Senhora Aparecida ou qualquer outra santa. Temos que respeitar esse católico, gente. Temos que respeitar o espírita, o bandista, o cadumbrista. Temos que respeitar. Agora, o que esse pastor fez aí, ele perdeu tempo. Foi debochar de uma religião, caçar confusão. O que ele não foi caçar confusão com o coronavírus e está atacando todo mundo? Vamos ver o vídeo? Vocês veem o que ele falou, sem não achar que é brincadeira não. Vamos ver. Chega pra cá, André. Olha só o que esse pastor falou hoje aí de Nossa Senhora Aparecida. Ele falou que Nossa Senhora Aparecida é o coronavírus do Brasil. Compartilha isso aqui, pessoal. Ele precisa se internar dentro do manicômio mesmo, Vaneira. Essa parte de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, povo de Deus. O pastor não está sozinho. Vocês nunca viram o mundo da coronavírus do Brasil? Vai escutando o que esse pastor falou. Olha que cidadão falou. Eu vou te mostrar o que é a coronavírus do Brasil. Vou te mostrar qual é a praga no Brasil do que está acontecendo. Vocês nunca viram? Apenas chamam alguém aí para dizer o pastor vai mostrar a coronavírus agora. Vai mostrar essa praga agora que está atingindo o povo. Olha aí. Quer ver mesmo? Tem certeza que vocês querem ver? Eu, eu como pastor... Governo. Coré pra cá, esse evangelho. Eu mostro o que é a coronavírus do Brasil. Eu mostro o que é a praga que está atingindo o Brasil. Vou mostrar agora. Olha só. Não saia do teu lugar não. Olha que cidadão que conseguiu. Chama alguém aí, tua família. E diz aí, o pastor Poroca vai mostrar o que é a coronavírus que está atingindo o povo. Vou mostrar agora. Não saia do teu lugar. O pastor Poroca no setor não dá para ir. Só um minutinho. Vou dar um intervalozinho. Só um minutinho. Chegou a hora. Pronto. Aí está a coronha. Olha a coronha aí. Essa é a praga do apocalipse. Capítulo 9, o verso 20. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependendo das obras da sua mão, para não adorar os demônios, feitos de ouro, de prata, de madeira, de pedra, que nem vê, nem anda, nem fala, nem escuta, nem sua mão a pau. Essa é a praga, a pior coronha. Espalha esse vídeo aí. Esse vídeo aí. Bota até para o inferno. Manda para todos os cantos. A coronha apareceu. Essa é a praga. Se você não tirar essa coronha da tua casa, essa maldição vai até o fim. Livro de Deuteronômio, capítulo 7, o verso 15. Cara, é duro. A Bíblia diz que queimarás a tua imagem de escultura, queimarás fogo. Não meta dentro da tua casa essa praga. Essa é a coronha. Espalha aí. A mão de Deus pesa, hein? A tua coronha é do sertão da Paraíba. A coronha é essa daí, a praga do Egito. Amém? Então um abraço, sertão. Eu queria entender o que tem na cabeça de um cidadão desse, sinceramente. Eu juro por Deus se eu queria entender o que tem dentro da cabeça de um cidadão. Se é que tem alguma coisa lá. Uma verdadeira falta de respeito aos católicos. Gratuitamente atacando os católicos. É um cidadão, Vera Ribeiro. Irresponsável que diz ser pastor, atacando os católicos. Falar que Nossa Senhora Aparecida é o coronavírus. Que o coronavírus que surgiu lá na China é Nossa Senhora Aparecida. É um cidadão sem... Demente. Retardado. Precisa de uma internação dentro de um hospício. Do manicômio. Não é um cara a serra de ideia. Falar um absurdo desse... Vocês chegando aqui, vocês estão ficando indignados. Pois é, foi assim que eu fiquei durante o dia. Mas vamos repetir o vídeo pra você que não viu. Você que chegou na live agora. Muitas pessoas começaram a compartilhar. Nós vamos compartilhar aqui novamente esse vídeo. Que esse imbecil desse pastor abriu a boca e falou essa besteira aí. Compartilhe pra toda sua rede, Facebook. Esse é os pastores que ficam aí explorando a leira. Explorando dinheiro, explorando disso. Explorando oferta. Não oro por ninguém. Não pede adeus por ninguém. E contrabe a boca. Fala besteira. Olha só as besteiras. Vocês vão ver agora o que esse cara falou. Olha só. Olha a quantidade de besteiras que esse cara falou. Graças a Pai de Nosso Senhor e Salvador. Eu sou um cidadão sem noção nenhuma. O povo de Deus. Vocês nunca viram o modelo da coronha vírus, não? É doido. Eu vou lhe mostrar o que é a coronha no Brasil. Vou te mostrar qual é a praga no Brasil. A praga é você. Tudo que está acontecendo. Vocês nunca viram? Rapaz, que praga de um doido. Chama alguém aí pra dizer o pastor Paulo vai mostrar a coronha vírus agora. Se eu não tivesse visto esse vídeo, eu não acreditava nisso, não. Quer ver mesmo? Tem certeza que você quer ver? Ver que você é doido, né? Eu como pastor. Eu como ministro de Deus. Pastel. Pastor não. Pastel. Que é a coronha no Brasil. Falso profeta, Danay. Falso profeta. Esse é eu, falso profeta. Vou mostrar agora. É o anticristo aí. O anticristo. Chama alguém aí, tem uma família. E diz aí, o pastor vai mostrar o que é a coronha vírus da vida. Chamou a nossa senhora de parecida de coronha vírus. Vai ficar um doido. Vou mostrar agora. Vai ficar um doido. Não saia do teu lugar. Pastor, coloque pro sertão da paraíba. Só um minutinho. Vou dar um intervalozinho. Só um minutinho. Tua mão rivotril, rapaz. Chegou a hora. Pronto. Aí está a coronha. Falso profeta aí, ó. Esse aí que é o falso profeta. Olha a coronha aí. Olha o falso profeta aí. Essa é a praga do apocalipse. Capítulo 9, o verso 20. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependendo das obras da sua mão. Mas que homem foi. Para não adorar os demônios. Feito de ouro, de prata, de madeira, de pedra. Que nem vê, nem anda, nem fala, nem escuta, nem sua mão a pau. Essa é a praga, a pior coronha. E espalha esse frio daí, esse vivo aí, bota até pro inferno, manda pra todos os cantos. Pra onde você vai? A coronha apareceu. Essa é a praga. Se você não tirar essa coronha da tua casa, essa maldição vai até o fim. Livro de Deuteronômio, capítulo 7, o verso 15. A Bíblia diz que queimarás a tua imagem de escultura, queimarás fogo. Não meta dentro da tua casa essa praga. Pastor Boedinzinhozinho. Pastor Coróquia do sertão da Paraíba. Pastor doido. A coronha é essa daí, a praga do Egito. Amém? Então um abraço, sertão. Eu queria entender, eu juro por Deus, o que é que tem na cabeça de um cidadão desse? Por que que ele não vai orar pra poder Deus curar as pessoas do coronavírus? Atacar os católicos, falar que Nossa Senhora não existe? Afirmar que Nossa Senhora é coronha, que é coronavírus? Homem doido. Ele precisa de internação, Dena. Esse homem é doido, é um jumento mesmo, é um asno. Pastor doido, Vera Ribeiro. Tem Deus nele não, pelo contrário, o Deus que tá lá é o outro, é o satã mesmo. Tá carregado de porcaria na cacunga. Que cara inconsequente. Uma vergonha pros católicos, uma vergonha pros evangélicos. É um cidadão que não representa nem a classe dos evangélicos. É um cidadão que abre uma igreja de fundo de quintal e pega um papel, escreve lá, pastor, e junta um pingo de gado pingado lá e começa a cantar aí de harpa e fala que ali é uma igreja que é cidadão que não tem nenhum tipo de curso, nenhum estudo. Fala que aquilo dali é um cidadão pastor. Quando na verdade você vai saber que é um falso profeta que não tem estudo de nada, fica aí explorando a fé aleira por dinheiro ou outras coisas mais. Temos aqui alguns comentários, as pessoas estão indignadas, é Arlete, as pessoas estão indignadas com a atitude desse cidadão aí. O José que tá falando, orando uns pelos outros, falta de respeito com o católico e não importa a religião, seja evangélico e católico, cuidado com a palavra dos falsos profetas. Verdade, amigo José Estevam, você está de parabéns pelo seu comentário. Arlete Farof tá falando aí, queria saber o que ele está fazendo com Nossa Senhora na mão, se ele odeia tanto. Fazer, sabe o que? Quem é Ibope tá querendo aparecer, só que tem um porém. Se ele não se arrepender de todas as besteiras que ele fez aí na camão de Deus pesar, não vai adiantar chamar ninguém pra orar não, porque ó, da mão do homem tem quem livra, certo? Da mão do homem tem quem livra. Você pode ler a Bíblia, Deus dá todo o ensinamento na Bíblia, que a Bíblia é a palavra da verdade. Jesus fala lá, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, na Bíblia não te ensina você atacar católico, falar mal de evangélico, atacar espírita, atacar urbandista, cadombrista, seja lá qual for a religião. Ninguém na Bíblia tem esse ensinamento pra atacar a religião. Pelo contrário, Deus fala claramente, dentro da sua palavra, em Efésios, que o nosso inimigo é as potestades que vêm aí todos os dias, que são os demônios, né? Esses sim são os nossos inimigos, as potestades malignas que são os nossos inimigos. Não é a igreja católica, não é a imagem de Nossa Senhora Aparecida, como esse pastor disse aí, que ali é o coronavírus, que é o coronha, que cara doido. Eu não vou nem reproduzir esse vídeo não, senão acho que eu vou até quebrar essa televisão com esse rapaz aqui, que ele falecesse aqui, mas retirar esse espírito que tá nele lá, porque é um cidadão doido. O espírito dele é espírito de loucura. Então tá aí, pessoal, programa Notícias Urgente, na edição de hoje aí, ainda antes da gente encerrar esse programa, nós vimos esse triste caso aí desse pastor, um verdadeiro falso profeta, desrespeitando a fé aí dos católicos de todo o Brasil e do mundo, esse pastor aí que falou esse monte de besteira, grava o nome dele, ó, Pastor Luiz Lourenço Poroca, olha aí o nome do cidadão, Luiz Lourenço Poroca. Boa noite, Ruth Silva, tá chegando com a gente nossa live aí, nós já estamos no finalzinho do programa Notícias Urgente, Broga Lão Gonçalves, bombão como sempre, agradeço a todos que compartilharam mais uma vez em massa aí, aqui no Broga Lão Gonçalves, nós vamos voltar aqui pra uma informação, anda a gente encerrar, tá um pedido aí dos moradores, do Luchamento dos Aías, também do Pimentão Marques aí, tão pedindo muito e a gente vai trazer esse pedido aí. José tá falando ali, eu sou evangélico, não importa a religião, seja católico ou evangélico, eu oro pra todos, o povo de Deus. Isso aí, José, muito bem, você tá de parabéns aí. Boa noite, Geni Machado, seja bem-vindo aí à nossa live, obrigado pelo carinho dessa audiência. Bom, pessoal, vocês de Bom Jesus Sabapuana, eu quero trazer uma informação aí, um pedido de uma moradora, antes da gente estar entrando no ar aí com o programa Notícias Urgente, da noite de hoje, segunda-feira, 25 de maio de 2020, mas recebemos a ligação de uma moradora do loteamento dos Aías. E o que que acontece? Essa moradora está muito preocupada com o que está acontecendo no bairro dela. Boa noite, Ivana Moura, tá com a gente, a Piracão, abraço a você e a toda sua família. Irene Milato, Irene, tá falando aí, nem os animais merecem ser comparado com pessoas iguais vezes. Verdade, Irene? É um cidadão sem noção completamente. Essa moradora do loteamento dos Aías, que entrou em contato com a gente, pessoal, ela tá encarecidamente pedindo ao secretário municipal de saúde, Edson Neto, que crie ou diz que a aglomeração é em Bom Jesus, Tabapuã. É um pedido que a gente passa a cobrar aqui a partir de hoje. Você que acompanha o programa Notícias Urgente, nós já fomos atendidos em muitos pedidos. Se hoje vocês veem os bairros que têm casos confirmados de coronavírus, foi um pedido deste blog. Nós pedimos e o prefeito atendeu, o secretário Edson Neto atendeu. Tanto o prefeito Roberto Atu, tanto o secretário Edson Neto. Então tá aí. Hoje nós estamos mostrando em todos os nossos programas, em todas as nossas lives e nas postagens na página do programa NagoSol, Instagram e Facebook, os casos confirmados por coronavírus por bairros. Olha só. Vocês veem aqui, todos os dias. Nós mostramos os bairros aqui e os distritos. Se hoje tem essas informações, foi um pedido nosso, junto da população. E agora junto de vocês, que acompanham o nosso trabalho, desta moradora em especial, que entrou em contato com a gente, pedindo à Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus Tabapuã, que disponibilize o disco aglomeração. O povo já não suporta mais, já passou, já dá conta, já entornou o calmo. Tem que ter um disco aglomeração. É aglomeração no bar, é gente andando sem máscara na rua, é gente soltando pipa no goteamento dos aires, no Pimentão Marques, lá no Santa Terezinha, no Santa Rosa, pessoas idosas, adultos, tudo quanto é lugar. Tudo soltando pipa, tudo andando na rua, pra baixo, pra cima, se aglomerando, é idoso, pessoas andando sem máscara. Já não tem mais como tolerar essas informações aí, chegar pra gente. Tudo bem, Alain, mas Bom Jesus Tabapuã está há três dias sem confirmar caso. E daí, cara? Fica três dias sem confirmar caso e vai relaxar pro vírus começar a crescer novamente? Mas temos sim, 38 pacientes curados em Bom Jesus, mas não podemos relaxar. Os moradores estão implorando, Secretaria Municipal de Saúde, Bom Jesus Tabapuã, Secretaria de Vigilância Epidemiológica, disponibilize urgente, pra ontem, o DICE aglomeração, pras pessoas ligarem e fazerem denúncias. É bar com bagunça, com farra a madrugada inteira, ligar pro 3831 1190, que é o telefone da Polícia Militar, ou pro 190, não tá resolvendo, não. Então, a polícia atende e fala que quem tem que ir lá até essas pessoas é a Secretaria de Vigilância Epidemiológica, a Prefeitura, junto da Defesa Civil Municipal, com apoio da Polícia Militar. Sem esse requisito, a polícia não pode ir. Quem já ligou pra polícia aí e viu um churrasco aí com centenas de pessoas aí, um aniversário, uma festa de família aí dentro de Bom Jesus? Boa noite, Lucie Freitas. Ela está com a gente, Bom Zú do Norte, um abraço pra você. A Vanessa está com a gente aí em Careiros, sabendo como é que o barco está andando, né? Já está vendo aí como é que está o movimento. É pra baixo e pra cima, é idoso, é criança, é adulto, tudo sem máscara. É aglomeração, pessoas sentando em banquinho de praça pra botar papo em dia, é pessoas soltando pipa, é pessoas fazendo churrasco, final de semana, é festa de aniversário, como se estivesse aí sem nada acontecendo. Como se o vírus deixasse de existir por um instante, e essas pessoas aí nas ruas, livre e espontaneamente aí, carregando o vírus de um lado pro outro, andando sem máscara. Então, pessoal, teve aí a cloroquina, agora a cloroquina já não vai poder mais ser liberada pra usar o tratamento da Covid-19, mas até abordamos esse assunto hoje à tarde lá no grupo do WhatsApp, do Zapo Bonginho, do Broganão Gonçalves, sobre essa questão. Porque se não tem mais cloroquina, qual vai ser o medicamento? Com a pessoa que testar positivo pra coronavírus, vai poder usar. Já proibiram aí, né, a Organização Mundial da Saúde, OMS, proibiu o uso da cloroquina. Então, como que vai ser? O Emanuel tá falando com a gente, o Ziz e o San Isabel estão a falta de respeito com as pessoas em bares, aglomerados, churrasco, falta de respeito. É isso aí que nós estamos falando, meu amigo Emanuel Dias. É disso que estão falando aqui. Nós cobramos, os bairros estão aí. A população do Kiril Bairro, cobramos aqui nesse programa todos os dias. E desde o início da pandemia, nós estamos aqui ao vivo com o programa Notícias Urgente. Cobramos, as pessoas estavam pedindo os bairros. Os bairros estão aqui, os bairros, distrito, número, caso por caso aqui. Tá tudo atualizado ali. Não só no Broganão Gonçalves, como na parte da Prefeitura e as pessoas têm acesso a esse boletim que fica em público. Qualquer pessoa tem acesso. Agora, o nosso pedido aqui vai ser o seguinte. O Disque Agromeração. Mas nós não queremos um Disque Agromeração que funcione somente no horário que a Prefeitura estiver funcionando. Que é óbvio. A Prefeitura, esse horário de funcionamento aí é das oito da manhã até cinco horas da tarde. Nós estamos querendo um Disque Agromeração que funcione vinte e quatro horas. Principalmente esses finais de semana aí. Vai começar a pagar a segunda parcela do auxílio emergencial. Já está pagando aí pelo aplicativo Caixa Tem. Mas a partir da semana que vem já vai começar o saque, né? Vai começar o saque em espécie. Vai começar aquele festival de churrasco. Então, nós estamos pedindo simplesmente à Prefeitura que disponibilize um telefone do secretário de saúde Edson Neto. A gente faz esse pedido a ele. Faz esse pedido ao prefeito Roberto Tatu. Bom Jesus Tabapuana. E também aí a vizinha, Bom Zú do Norte. A secretária de saúde Marcinha. E o prefeito da cidade, o Marquinhos Cias. Disponibilizem um telefone para que liguem para o Disque Agromeração. A população não aguenta mais sofrer. Liga para a polícia. A polícia não pode fazer nada. Por que não pode? Porque precisa do aval do secretário de saúde. Então, se é desse aval que precisa, então nós pedimos Edson Neto, Marcinha, desse aval, desse aval para a população. Boa noite, Jota Queiroz. Dê esse aval para a população ter esse Disque Agromeração, que seja um 0800, ou um telefone fixo convencional, ou um telefone de ligação até por WhatsApp. Não precisa que ninguém se exponha. Isso, mano. Um 0800 24 horas, muito bom. Tem esse 0800 funcionando em cidades como dentro aí de Guarapari. Guarapari funciona com a maravilha. Precisamos aí de um 0800 24 horas para a população ligar. É exatamente, Carla. Vai sair a segunda parcela do auxílio emergencial. E a Carla Radael está falando para a gente aí que o churrasco é certo. E é certo. É, o Fabiano Suílio chegou para a gente, Bonsu do Norte. Fabiano, e a todos estão chegando na live para vocês inteirarem do assunto que estão abordando. Foi pedido muito, não só a Bonsu da Bacuana, como o Bonsu do Norte, que a gente disponibilizasse os bairros para as pessoas saberem se tinha casa nos bairros. Lutamos até eles cederem para a gente os bairros aí, os bairros do distrito. Agora estamos aqui pedindo o Disque Agromeração. Nós estamos recebendo ligações aí de moradores de toda a parte da cidade. Dausina, de Carabuçu, de Rosal, Careiro, Serrinho, Bom Jardim, Rosal, Centro, Liamasa, Santa Rosa, Pimentel Marques, Santa Terezinha, Lutiamendo, Miguel Mota, Lutiamendo, Isaías. É toda a parte da cidade. Não tem um bairro que escapa. Não tem um Asabrana que escapa. Todos os bairros. Bonsu do Norte e tal, a mesma coisa. Lá na Beira Linha, lá no São Sebastião, lá no Vista Alegre, é para tudo em qualquer lugar. Não tem lugar nenhum que escapa. Então nós estamos pedindo aí, Secretaria de Saúde, disponibilize o Disque Agromeração. As pessoas precisam denunciar o que está acontecendo. É Disque Agromeração mesmo. Está andando aí muitas pessoas sem marca, para baixo, para cima. E ninguém pode fazer, né? Ninguém pode agredir se as pessoas vão até presas, né? Então, deixando aí um 0800, como foi mencionado aqui, ou um telefone de WhatsApp, enfim, para que a população ligue. Mas não seja um telefone para funcionar só de segunda a sexta. Pois sabemos. Igual, por exemplo, nós tivemos a enchente. É, o Mutum está assim, Adriana. Verdade, Mutum de cima, Mutum de baixo. Verdade, bem lembrado. Então, na enchente, nós brigamos na enchente. Qual foi a nossa briga na enchente? Vocês lembram? A Defesa Civil, muita gente, quando o Rio Tabapuã estava subindo, as pessoas ficavam sabendo que a gente entrava ao vivo aqui no Broiga do Gonçalves, para informar vocês, na enchente de janeiro, que o Rio Tabapuã estava subindo. Boa noite, Mariachi e Fátima. Obrigado a você pelo carinho de sua audiência. Seja bem-vindo aqui no Notícias Urgente. O assunto que estamos aqui é esse. Na enchente, nós pedimos e a Defesa Civil atendeu. Deixou um telefone, vocês lembram aí. A Defesa Civil deixou disponível um telefone 24 horas, para que na hora que o Rio subisse, as pessoas ligassem para a Defesa Civil, né, para que informassem que o Rio estava subindo. Não foi isso? Na enchente? Pois é, a Defesa Civil então atendeu e funcionou direitinho. O Capitão Jonas, o Pastor Júnior, estava chegando junto com o pessoal lá no Pimentel Marques, o Rio começava a subir, o pessoal já ligava para a Defesa Civil, a Defesa Civil chegava lá no Pimentel, na usina, tirando as pessoas. Muito bem. Agora, nós estamos aí na pandemia de coronavírus, aí o Laguinho, é um dos lugares maiores de número de reclamação. Não sei por que que ninguém faz nada. O maior lugar de reclamação é o Laguinho. Está todo mundo caminhando no Laguinho normalmente, e tudo sem máscara. Tem ninguém caminhando lá por máscara. Está tudo sem máscara. Então, nós estamos pedindo aí, disponibilizem, dizem que aglomeração, a população ligar e falar, está tendo aqui várias pessoas se aglomerando, andando de um lado para o outro sem máscara, está tendo aqui uma festa, está tendo aqui uma confusão, um churrasco, o bar aqui está lotado, está uma confusão de maluco. Então, é isso que nós estamos pedindo. Obrigado, Vânia Moura, Deus abençoe você e toda a sua família também. Vanessa Carvalho, bem-vindo à nossa live. Vai compartilhando aí, pessoal. Então, esse é o assunto que nós estamos abordando aqui, pedindo à população que nos ajude a cobrar isso do prefeito. Postem nas redes sociais de vocês, fortalecem aí o nosso pedido aqui do Broga Léo Gonçalves. Podem marcar o meu perfil, que a gente vai adicionar a linha do tempo, e vai estar postando também no nosso Broga Oficial aí, que é líder de audiência, graças a vocês que sempre acompanham o nosso trabalho. Então, é o pedido que a gente está pedindo a vocês aí. Não é nada demais. Podem fazer uma hashtag, postar aí, pedido urgente, de diz que aglomeração, em Bom Jesus estávapuando. Por quê? Agora os casos relaxou. Tem três dias que não confirma casos. Tem 53 casos confirmados. O Emanuel está falando, você está certo. Um 0800 seria ótimo, e iria funcionar muito bem para ajudar a controlar este surto aglomeração, porque aqui na Usina San Isabel está uma falta de respeito pela população aí. O morador de Usina San Isabel está falando para a gente que lá estão faltando de respeito com a população de lá, e as pessoas não estão tendo consciência desse vírus. Estão andando para baixo, para cima sem máscara, estão fazendo festa, estão se reunindo na pracinha, na porta dos barzinhos, e se juntando ali como se tivesse um dia normal, como se a pandemia deixasse de existir. Então é isso que a gente pede a todos vocês aí. Nos ajude também na rede social, pode postar. Quanto mais pedido tiver na rede social, mais força a gente vai ter aí para o Edson Neto, o secretário de saúde, o prefeito, atender a população. Porque esse não é um cramô do Broga Leão Gonçalves, é um cramô de toda a população. Nós queremos um disco de aglomeração, 24 horas no ar, para que a população ligue, ou que seja no 0800, o telefone convencional, ou pelo WhatsApp, ou no telefone normal, né? A maioria da cidade tem vivo. Se deixar um número disponível da operadora vivo, vai ser de bom também, né? A Magda está dando a sugestão aqui, colocar uma barreira nas pracinhas, e colocar uma viatura de plantão. Muito bom, Magda. Seria bom também. Mas tendo também o telefone, igual, por exemplo, um outro detalhe que eu me lembro aqui, mas foi até bom ela falar da barreira, porque eu lembro a situação. Lá no 29º Batalhão, nós íamos a uma sala da Polícia Militar, que tem várias câmeras de segurança, né? A prefeitura poderia ver essa situação com o 29º Batalhão, para que aonde a gente vê-se as imagens e o tempo real, onde tem várias pessoas se aglomerando, igual tem câmeras distribuídas ali na Pracinha da Bíblia, lá no Laguinho, no centro, na Avenida Governador Roberto Silveira, na Avenida Tenência Teixeira, em diversos bairros da cidade, na ponte, na rodoviária, tem cama de segurança com monitoramento 24 horas. Então, tendo esse disco aglomeração, a população liga, a Defesa Civil chega junto. Nós vimos o trabalho em Guarapari, Guarapari, Piúma, no litoral do Capixaba aí. Nossa, esse trabalho funciona. O disco aglomeração, a pessoa liga, na mesma hora, vai a viatura lá do Defesa Civil, vai o carro da Polícia Militar, vai o carro da Vigilância Epidemiológica, chega, se tiver sem máscara, a pessoa é multada, não tem conversa não, tá sem máscara, tomando multa. Tá sem máscara, tá sendo multado, tá andando na rua sem máscara, sabe que não pode, tá sendo multado. É assim que as coisas funcionam. O brasileiro só sabe como é que funciona quando sai do bolso dele. Aí tudo funciona, aí vai parar de andar na rua batendo pena. porque existem pessoas que precisam trabalhar, certo? Tem pessoas que tem que acordar cedo pra trabalhar, né, que a campanha na televisão e que o Fica em Casa é muito mole de fazer, fazer a campanha. Tem pessoas que realmente precisam ir na rua trabalhar ou resolver alguma coisa que tem necessidade. Mas outras pessoas estão indo pra bater pena, pra namorar, pra jogar conversa fora, pra promover o cultivo de brincadeira, soltar pipa. Essas pessoas não somam em nada. Essas pessoas só somam pra aumentar os números de casos confirmados de coronavírus, porque elas todas estão saindo sem máscara. É uma minoria. Eu fui na rua e eu vi de cada dez pessoas oito estavam sem máscara. De cada dez pessoas. Isso em Bom Jesus Tababuano. Pra cada dez pessoas oito estavam sem máscara. Então isso não pode continuar aí. Nós estamos pedindo encarecidamente. Prefeito, Prefeito Tatu, atende o povo. O povo está pedindo aqui junto comigo aqui. Pedimos que seja disponibilizado um disco aglomeração pra que lá que for ver aí qualquer lugar da cidade. Viu alguém sem máscara, viu várias pessoas tudo junto, um bolinho ali no churrasco, final de semana o pau quebrando, o pagode, o funk, o forró lá no botiquim. Essas baderna aí, ninguém tem nada contra a baderna. Pelo contrário, ficamos preocupados. Eu, por exemplo, na rua da minha casa, se juntar uma turma pra poder fazer bagunça lá de festa, eu vou ligar pra polícia. Sinto muito. É vizinho, compreensão, mas eu tenho que chamar a polícia. Por quê? Porque eu não quero amanhã ou depois estar dentro da minha casa me protegendo e essas pessoas vindo lá de Deus sabe de onde, se juntando ali, tudo sem máscara e o vírus circulando ali porque não vem escrito na testa. Infelizmente, o coronavírus não vem escrito na testa e ele apresenta os sintomas 15 dias depois, né? 15 dias depois que esse vírus aparece aí. Então, essa ruaça que tá aí a beira linha e a gente pra lá e pra cá no Pimentel Marques lá na Justiça Figueiredo, lá no Asa Branca, na Usina, lá na Volta da Areia, o pessoal já não aguenta mais. Ninguém aguenta mais chegar na praça lá de Bonsul do Norte, na praça Governador Portela e ver queimou de gente pra baixo, pra cima como se tivesse em dia de Fez de Agosto. É porque esse ano, vocês estão sabendo, foi cancelada a Fez de Agosto, não vai ter mais Fez de Agosto. É verdade mesmo, Alessandra, é isso que tá acontecendo aí, né? A gente tá em casa, na nossa casa, se protegendo, se prevenindo desse vírus e essas pessoas aí, ó, vão precisando se conscientizar. Então, nós estamos precisando aí que a Prefeitura simplesmente disponibilize o telefone do Disque Agromeração pra que a pessoa aí, a população de Bom Jesus ligue pra esse número e peça que a Prefeitura vá em determinado local onde tá acontecendo uma festa com um grande número de pessoas. Esse é o recado. O nosso primeiro pedido foi atendido. Bom Jesus do Norte lançou aí o boletim deles, Bom Jesus do Norte, desde o início da pandemia. Bom Jesus do Norte informa os bairros, né? Nós pedimos encarecidamente ao Prefeito Tatu nos atender. Tá aqui, ó. Agora vocês veem o boletim informando os bairros em Bom Jesus da Bapona. Agora nós estamos fazendo um outro pedido, Tatu. Prefeito Tatu, estamos pedindo um Disque Agromeração pra denunciar que tá tendo baderna na porta do botequim, tá tendo baderna aí na casa do vizinho e não tá dando aí, né? Não tá dando pra poder ficar desse jeito. Ah, eu vou falar uma coisa aqui, olha, uma opinião minha, né? Eu não sei se vai ser o meu comentário, deixa eu ler o seu comentário. Eu acho, Ana Gonçalves, que essas barreiras terem máscaras, passou eles, poderiam dar até quem não tem máscara, descartada às vezes. Muito bem, né? Pois é, é um assunto que eu vou falar aqui. Eu acho que não precisava dessa barreira aí sanitária na cidade, não, tô sendo sincero mesmo. Porque não funciona, não elimina o vírus. Eu passei pela barreira na ponte ali em Bonzo do Norte, cheguei na beira linha, tava com o formigueiro de gente pra baixo, pra cima ali, naquela rua, na Avenida Cristiano de Azó, e naquela outra rua de baixo ali, a rua do Perrá, né? Então, não adianta. Essas pessoas que estão na barreira, se elas estivessem fazendo um trabalho de atender o Dica e a aglomeração, daria muito mais certo porque ficar ali na ponte, passar carro, entregar papel. Tô sendo sincero. Passar um carro na ponte, passar uma moto na ponte, entregar papel, não elimina coronavírus, não. O que elimina coronavírus é a prefeitura ter atitude. Como a gente tá cansado de ver, passar no jornal da Água STV em Guarapari, em Guarapari, lá naquela praia do Morro, a praia famosa em Guarapari, vai uma pessoa lá fazer bagunça, lá fazer churrasco, se não liga, na mesma hora pra polícia, e a polícia chega junto lá com a vigilância sanitária, com a equipe da Defesa Civil, da Secretaria de Saúde, e acaba com a bagunça, joga água fria em cima de todo mundo. Tem que ter providência. Agora, né, José? Depois que lastrar o frio aí, como tá previsto pros próximos dias aí, já entrando no inverno, depois não tem jeito não. Então, eu sou sincero mesmo, essa barreira que fica aí, tem que ter uma barreira na entrada da cidade. Com o Jesus do Norte, barreira no centro da cidade, é a entrada que desce calçado. Então, né, fica uma bagunça, né? Porque o cerdo da barreira, ó, teria que ser, sabe aonde? Lá na entrada lá de Santa Rosa, porque vem muitos carros de Guarapari que dão volta por lá, né, tinha que ser ali, carros que tá vindo de Barreçai, tinha que ser lá na entrada de Santa Rosa, o lugar certo da barreira. Tinha que ser lá na entrada de Santa Rosa, no Laguim tá certo, e manter a barreira no Laguim, porém, tinha que pegar as duas vias, a barreira sanitária. E em Bom Jesus do Norte, a barreira tinha que ser uma lá no Grande Vitória, né, lá na entrada, lá no Trevo, e a outra barreira tinha que ser na descida, são zero do calçado. Barreira na ponte, tem que entregar papel, tá errado, vai passar coronavírus ali com papel, sem papel, pra baixo, pra cima. seria muito mais eficaz, é verdade, Rosemary, seria muito mais eficaz se essas pessoas que estão na barreira, nada contra esses profissionais, eles estão ali, porque o secretário de saúde deles, né, o encarregado, o responsável por eles, pediu pra que eles fossem ali, então nós não devemos criticar os trabalhadores, os profissionais estão ali apenas executando o seu papel, né, eles estão ali, né, ela também concorda, eu também só acho. Outra coisa, que a Alessandra tá falando aí, que eu já cansei de falar aqui, o coronavírus ele tem hora, acho que tá na hora do coronavírus, porque eu passo ali terça-feira e o coronavírus não tá atacando não, o coronavírus só ataca, acho que quarta, é segunda, quarta e sexta, o coronavírus tem dia e hora, Alessandra? Segunda, quarta e sexta, de oito da manhã até onze horas, porque o coronavírus deve almoçar também, né, o coronavírus deve tirar uma hora do ramo, porque onze horas não tem ninguém na barreira, na ponte, não sei o que que é isso, onze horas o coronavírus deve parar pra almoçar, aí volta uma hora da tarde, aí vai até quatro horas, aí depois das quatro o coronavírus vai descansar, é, vai descansar, depois das quatro o coronavírus não ataca não, e também outro detalhe, vai ficar entregando papel, o papel não mata vírus não, que mata vírus é o que eu tô falando aqui, essas pessoas poderiam ser realocadas em outra função, ficar por conta aí de um disco aglomeração da população ligar pro telefone da prefeitura, e falar, aqui ó, na rua aqui ó, na rua Adolfo Pereira da Silva, aqui na beira linha, tá acontecendo um churrasco aqui, perto da secretaria de obra, tem muita gente sem máscara, tem uns carros, tem umas motos, isso sim acaba com o coronavírus, que aí vai a fiscalização da prefeitura, e desmancha o bolinho, manda todo mundo pras suas casas, acabou, azar, quem comprou o churrasco, guarda e conta sozinho, então devolve a carne de quem fez a vaquinha, que aí isso tá acontecendo, né, devolve a cerveja pra todo mundo, mas agora a badena não pode continuar, essa badena que tá rolando aí, na anguazura da cidade, não pode, o José tá falando, barreira aqui em apiacas pro Santos, tá a mesma coisa, nem sei, quando está aqui, vírus é perigoso, essa barreira também, eu vou falar um negócio, o vírus, eu saio de madrugada, eu não vejo essa barreira, essa barreira, o coronavírus deve dormir de madrugada, o coronavírus deve tirar um cochilo durante a noite, porque ele perturba todo dia, afinal de contas, tudo que tá morrendo, já estão botando na conta do coronavírus, um dia desse, é uma pessoa, dentro de bom Jesus, vocês viram, que a gente viveu, que vinha aqui e desmentir, morreu uma moça com anemia lá no hospital, até uma aluna do IF, já botaram na conta do coronavírus, e a menina morreu com anemia, nós tivemos que entrar ao vivo aqui, porque ele é mentiroso, porque tu tá morrendo agora é coronavírus, a menina não tava nem com sintomas de coronavírus, tava com febre nenhuma, não tava com nada disso, tava com anemia, né, então, tudo já tá levando pra vã do coronavírus, infelizmente, mas na televisão, ninguém tá morrendo por outras coisas, a gente liga televisão, todo mundo tá morrendo é coronavírus, deixa eu ver alguns comentários, tá subindo muito rápido aqui, a Vânia Amor tá falando, aqui em Piacá não tem caso, mas continuamos de quarentena, é, pois é, continua a quarentena, e o trabalhador mais uma vez prejudicado, a Alessandra tá falando com a gente aqui, no trecho é melhor, melhor mesmo, não é bom Jesus, verdade, porque ele tá tenso, estou sorrindo, esse povo aqui está sem noção, o seu serviço no Broca está melhor do que essa barreira, pois é Alessandra, Alessandra, imagina em você, do Bonzo do Norte, você do Pimentel Mar, você do Juzinho de São Isabel, você do São Teresina, Volta da Areia, Santa Rosa, Monte Calvário, pensem comigo, a barreira fica lá parada o dia todo, passa a carro, entrega pra Anfretro, média temperatura do corpo, beleza, bacana, eu acho sim, que poderia dividir essa equipe aí, deixa uma equipe por conta da barreira, da barreira sanitária, que a barreira sanitária, eu não sou a favor dela acabar, ela tem que permanecer, só no lugar certo, porque eu tô te falando, Bons de Tabapuana, a área urbana de Bons de Tabapuana, a entrada pra quem vem de Rosau, ali pelo Santa Rosa, ali que deveria ter uma barreira, ali que é um local pra ter uma barreira, por quê? Porque muitas pessoas de Guaçuí, cortam volta por ali, passam pela estrada de Pirapitiga, né, pra quem tá vindo de Taperuna, e tudo sai ali, vindo de Barri Sai, então teria que ter uma barreira ali, mas não tem, tudo bem, a outra barreira, na cidade de Bons de Tabapuana, teria que ser, lá naquela saída do Arrebenta Rabicho, teria que ter uma barreira ali, porque tem muita gente que vem de Taperuna, e entra por ali, pelo Arrebenta Rabicho, não tem barreira ali, né, então se tiver com vírus, vai entrar com vírus pra tudo que tem lugar, vai entrar pro Santa Terezinha, vai sair no Barro Branco, né, no Morro do Carbato, vai pra Soledade, vai pra tudo e quando é lado, né, porque ali não tem barreira, no Laguinho, no Laguinho tá certo, no Laguinho tá corretido, só tem que ter nas duas vias, tanto pra quem vem de usina, e tanto pra quem tá vindo do Espírito Santo, e saindo pra Taperuna, tem que ter nas duas vias, ter só de um lado, só não vai adiantar não, o vírus vai passar ali e vai embora, e Bom Jesus do Norte, tem que ter barreira, na descida de São José do Calçado, tem que ter outra barreira lá, na entrada do loteamento Grande Vitória, e o mais ideal, seria também uma outra barreira, na passarela do Lé Márcia, que aí pronto, checkmate, eliminou o vírus, ou a Prefeitura de Bons de Tabapuana, bota do lado do Estado do Rio, ou a de Bom Jesus do Norte, bota do lado do Espírito Santo, poderiam combinar, aí sim, aí as barreiras tá tudo ok, montou essas barreiras, aí nesses pontos estratégicos, Bom Jesus do Norte, lá na saída pro Grande Vitória, na entrada da cidade, pra quem tá vindo de Apiacá, botou essa barreira, lá na descida de calçado, na ponte é Papaquice, na ponte não tem necessidade, de barreira na ponte, as duas, Bom Jesus é uma só, uma cidade com a irmã, os moradores da cidade, circulam de um lado pro outro, o dia todo, trabalhando, ou andando à toa, mas de uma hora pra outra, estão passando pela ponte, então não tem necessidade, de barreira na ponte, agora, nos outros locais, manter a barreira, e disponibilizar uma equipe, pra atender o disco aglomeração, pra ir nos bairros, atender essas pessoas, que estão fazendo essas denúncias, mas que tem uma equipe, pra trabalhar à noite também, porque, disco aglomeração só de dia, e o coronavírus não é um ataque só de dia não, o que mais tá tendo aí, esse final de semana, foi tranquilo, pelo menos em alguns pontos, foi tranquilo, esse que vai começar agora, nesse final de semana agora, hoje é segunda, dia 25, não é isso? Segunda 25, não, dia 29 pra frente, começa a pagar a segunda parcela, do povão aí, que fez o cadastro aí, ou da conta bancária, ou pelo aplicativo Caixa Tem, né? Então começa do dia 30 pra frente, vai chegar até o dia 12, né? É isso? Já primeiro, então, embolou, esse final de semana, o churrasco é certo, então, tô falando pra vocês aí, esse disco aglomeração, eliminaria muito mais vírus aí, nós vimos mês passado aí, esse monte de churrasco, e agora esse monte de casos confirmados, graças a Deus, estão sendo curados, mas foi um bando de gente sem juízo, que ficam pra baixo, pra cima, andando sem máscara aí, sabendo desse vírus, ainda discutem, falam que não existe, criam confusão, mas no fundo, essas pessoas sabem, mas propositalmente, ficam andando sem vírus, com sem máscara aí, né? Tivemos muitos casos de pessoas, que testaram positivo pra coronavírus, simplesmente está passeando na rua, sem máscara aí, sentindo na pele aí, depois de ficar um dia na UTI. Não desejamos isso pra ninguém, pessoal, porque muitas vezes, a gente não sabe se a pessoa vai sair de lá em vida, mas infelizmente, algumas pessoas estão levando a coisa na brincadeira, e essas barreiras aí, seriam muito mais eficazes, do jeito que eu falei aqui. Pessoal, esse foi o Notícias do Gênesis de hoje, peço a vocês que ajudem a gente no Facebook, postem na linha do tempo de vocês, cobrando da Prefeitura de Bolsa do Norte, da Prefeitura de Bolsa da Vapuona, pedindo que essas prefeituras das duas cidades, com a irmã, que disponibilizem um disco de denúncia aí, pra poder essas pessoas ligarem pro disco de aglomeração, pra que essa aglomeração acabe, nos finais de semana aí, com festa, com pagode, com churrasco, com forró, com culto, com misto, ou seja lá o que for, que essas barreiras acabe, essas barreiras acabe imediatamente aí, porque se continuar desse jeito, o vírus, nós não vamos vencer ele nunca, pelo contrário, vai eliminar 10 casos num dia, acabou, foi curado 10 casos, e surge 50 no outro, aí não adianta nada, né? Pessoal, estamos aí, obrigado a todos pelo carinho da sua audiência, amanhã estaremos juntos novamente aqui, trazendo novas notícias, informações, informamos pra você hoje, pra você que chegou no finalzinho da nossa live, Bom Jesus do Norte, 23 casos confirmados do novo coronavírus, 15 pessoas já foram curadas, somente 8 continuam com coronavírus, em Bom Jesus do Itabapuana, 53 casos confirmados pra coronavírus, 38 pessoas curadas, 2 pessoas vieram a óbito, e somente 13 pessoas continuam com coronavírus, em Bom Jesus do Itabapuana, São José do Calçado, temos aí em São José do Calçado, 17 pessoas que testaram positivo pro novo coronavírus, lá em São José do Calçado, 15 pessoas já foram curadas, somente 2 pessoas continuam com coronavírus, em São José do Calçado, e a Piacá, acabou a Piacá, Piacá, 10 casos confirmados de coronavírus, e todos os 10 casos já estão curados, Ponte do Itabapuana, e Mimoso do Sul, tem 6 casos confirmados, do novo coronavírus, em Ponte do Itabapuana, pessoal, obrigadão pela audiência, estaremos juntos amanhã, com mais um Notícias Urgente, um beijo no coração de todos e todas, uma boa terça-feira, uma boa noite, a todos a vocês aí.